Casimiro, o nosso muso inspirador é um dos maiores mascotes do Brasil e do mundo. O doido, né? O galo doido. Cara, quando você interpreta o galo doido, não adianta você ser só galo. Não. Nem ser só doido. Não. Você tem que ser o galo doido. É que nem... não pode você ser voz marcante. Não. E nem Léo Batista. Não pode. É a voz marcante de Léo Batista. Exatamente. Isso mesmo. E o que a gente vai ver aqui agora... E aí o galo doido... É. O galo doido... Foi... Olha o galo doido. É doido. É. É louco. Esteve mais perto... Olha o galinho lá, foi pra cima do cara. Só, olha lá. Quer ver? Olha lá, Navi. Olha lá, Navi. Olha o galo, olha o galo. Olha o galo, caçambriga. Olha lá, Navi. Olha o galo, moça. Olha lá, moça. Esse galo tá doido, velho. Esse cara é Totó, né? Vamos lá. Totó. É o mesmo cara? Eu acho que é o mesmo cara sempre. Nunca existiu outro galo doido enquanto nessa versão do galo doido. Ah, essa não. É tipo o Dumbledore do Harry Potter. Quando morreu, o cara substituiu. Mas o cara é meio parecido, se bobear. Mas eu acho que... O mesmo psicotécnico, né? Ah, não. É a mesma ficha. É a mesma ficha. Se bobear, irmão. Da família, assim. É pra dinastia do galo. Meu pai foi o primeiro galo doido. A família dos galos doidos. Exatamente. Exatamente. André Galo Doido. No Facebook. Tipo... Tem um... É o Nuremberg. Eu nunca sei qual a porra do time que tem um bode. É o Colônia. Colônia. É o filho do bode. Exato. É a mesma coisa com o ser humano, só que galos doidos. É isso mesmo. É isso mesmo. Tipo assim, dentro daquela... Daquele... 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 Daquele uniforme. Ele tem uma linhagem histórica, tá ligado? O meu bisavô. O cara bota a cabeça e fala... Essa aqui é pelo meu avô. O cara dele tem um museu, né? E ele ameaçou os jogadores do Cruzeiro, né? Aqui não. Filha da puta. Aqui não, irmão. Porra. Aqui é pela minha família. Ai, credo. O galão ganhou mais uma...